A operação de transporte começou por volta das 5 e meia da manhã. Foram necessárias três carretas para movimentar os equipamentos, que juntos somavam 70 toneladas. Foi montado um esquema especial na BR-101 Sul por causa do tamanho das peças, as maiores utilizadas no sistema Pirapama. Em alguns trechos da rodovia, o trânsito ficou engarrafado. O percurso do bairro de Afogados, no Recife, até a barragem no Cabo de Santo Agostinho foi de 35 quilômetros. De acordo com o diretor de engenharia da Compesa, o conjunto de canos vai ligar os 61 milhões de metros cúbicos de água do reservatório até esta estação elevatória. Daqui, o sistema segue até a região metropolitana. O prazo para este serviço aqui está previsto para final de março. Nós teremos aí, iniciando os trabalhos hoje, e na sequência, até o final de março, a gente estará com a água da barragem já pronta para ser transportada para a estação de tratamento. De acordo com a Compesa, o sistema Pirapama vai beneficiar 3,5 milhões de pessoas no Grande Recife. O objetivo é acabar com o racionamento de água até o fim do ano.